Eu gosto de assistir o canal Detectorismo Abandonado, porque ele acha bastante moedas e eu acho que eu consigo achar também esse tanto de moeda. Fala aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Detectorismo Abandonado, estou eu aqui para fazer mais um vídeo para vocês no Parque das Moedas. Quero já aproveitar e mandar um salve para toda a galera que é inscrito no canal, os que não é inscrito estão chegando agora também, que eu sei que vão se inscrever, deixar o like. Mandar um salve aí para o canal Supernatural, canal parceiro mesmo, parceiraço. Canal Supernatural galera, vão lá no canal dele, se inscrevam lá, ele faz vídeos de casos, lugares abandonados aí, se inscreva lá no canal dele. Nós estamos aqui para mais uma caçada hoje no Parque das Moedas, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa. Vou fazer aqui esse cantinho aqui ó, valentinho aqui, indo para frente, só que eu vou fazer em zig-zag assim ó, fazer indo e voltando tá? Em zig-zag assim. Galera, é o seguinte, fazendo um vídeo aqui com câmera nova também né, eu já comecei a fazer outra vez, mas eu não tinha conseguido acertar ela ainda, agora eu acho que acertei. Vamos ver se a gente consegue fazer um negócio bacana para vocês aí, beleza? É, o que mais que eu tinha para falar? Eu acho que é só isso. Se eu for lembrando mais o que eu tinha para falar para vocês, eu vou falando enquanto eu vou caçando. Vamos para a caçada galera. Seguinte, vou colocar a câmera aqui, estou hoje aqui com o detector de metal MD-6250. O pin-pointerzinho de sempre e a minha picaretinha. Vou tentar caçar na íntegra para vocês, vou tentar. Se eu não conseguir, vamos no corte, beleza? Vou pendurar aqui ó, isso. Detalhe dessa câmera tá? Aqui ó, ela é com controle também ó, show né? Olha aí ó, controlezinho para você ligar, desligar, tirar foto e assim a gente consegue fazer. Beleza galera? Vamos lá então, fica mais fácil assim né? Vamos pegar aqui as paradas e ligar o detector. Vamos lá galera. Começou. Então galera, até agora ninguém me falou aí se estão gostando das dublagens que eu estou fazendo. Como eu falei, esse vídeo que eu estou fazendo hoje, na verdade, eu estou fazendo ele para soltar essa semana já mesmo. Porque eu estou soltando o vídeo da empresa abandonada que eu fui filmar lá. E esse aqui é um estrozinho de caçada porque... Ninguém é de ferro né? Ninguém é de ferro, a gente tem que sair para dar umas caçadinhas também. Galera, vocês estão vendo como fica limpo o parque? Caçada aqui está ficando top, hein? Estou limpando o parque aqui ó. Então... Esse vídeo que eu estou soltando aqui é um vídeo extra, tá? Soltando aí... Entre a empresa que eu filmei abandonada aí... E a caçada quando eu peço metal. Vou soltar esse vídeo para vocês. Hoje é... Quarta-feira, vou soltar hoje mesmo. Vou soltar esse vídeo de hoje. Opa, ó, ó. Primeiro final aí. Ah, já tenho certeza que é lacre. Vamos fazer... Quer apostar comigo que é lacre? Vamos lá para vocês verem ó. Ligar, liga, liga. Galera, se balançar a câmera aí, eu estou no teste aqui para ver como que eu vou deixar ela fixa ainda, tá? Aqui ó. Vamos ver lá. Estou tentando aqui um jeito para deixar ela fixa. Ah, não preciso nem de... Aqui. Aqui ó. Por cima aqui ó. Beleza? Vamos lá galera. Próximo. Liga aí o pinpoint e vamos para o próximo achado. Mas eu acho que tinha dado mais um sinal aqui, não tinha? Não. Deu sim. Será que é lacre? Vamos ver. Nem é lacre não. Não é lacre não. Ué, mais um. Está dando um sinal meio fundo. Está dando meio fundo galera. Não sei se eu vou escavar não. Eu estou tentando achar um jeito de deixar a câmera bem bacana aqui. Tem que ficar tremendo. Vamos ver se fica assim. Tem que ficar tremendo. Ó, o pinpoint eu acho que não vai pegar não. Porque parece que está meio fundo. Se estiver meio fundo vocês já sabem né. Eu não cavo. Não faço buraqueira aqui no parque não. É ó. Realmente está fundo ó. Vamos ver. Vamos ver. O que será que é? Vamos quebrar, cortar a mão um pouco aqui Vamos ver o que é? É aqui Ó E E E Aqui ó, apareceu galera Tampinha, falei que não era lá Beleza Fechou? Vai ser melhor É porque é o seguinte, ó O que eu fiz aqui agora? Apertei o controle aqui Que ele tem a opção de você desligar De você desligar a tela Ui, caiu a câmera É a opção de você desligar a tela Pra você economizar Ah, tem aqui ó, que show Agora sim, agora fica legal Vamos ver Se eu consigo deixar legal assim Pera aí galera Canta a cabeça, vai treinar um pouco aí não Que eu tô arrumando a câmera aqui Aqui ó, acho que Acho que assim vai ficar bom Vamos ver Então, ela tem a opção de desligar a câmera A tela, o visor Pra você Pra você economizar Vamos ver Galera, eu tô me batendo com essa câmera Não tô achando a posição pra ela aqui Eu não tenho local certo pra prender ela Pra ficar legal Vamos ver Galera, é o primeiro teste, hein Se ficar boa a câmera assim Vai ser sempre assim Vamos ver Vamos ver, vamos ver Que que é que nós vamos achar Mas, olha só, rapaz Vai lá, vai lá, vai lá Eu vou, eu vou cantar Ah, eu vou cantar a musiquinha Eu vou, eu vou Achar moeda, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou Achar moeda, eu vou Olha, galera Esse nauzinho aqui O princípio é lá Quase certeza que é lá Quer ver comigo? Vamos lá Quase certeza que é lá E tá por cima ainda Vamos ver Vamos ver Aqui, ó É final de lacre que deu Por isso que eu gosto desse detector Detector ele mostra Eu pego o psame Aqui Olha lá Olha aí, ó Falei Mas é outra coisa Você ficar com as duas mãos Pra você poder Pra você poder caçar É outra coisa É ruim ficar assim Com essa câmera aí Em cima aqui Da cabeça aqui Mas Não dá nada não Eu vou arrumar o jeito dela ainda Ela tem as paradas De colocar ela no peito também Só que eu não peguei Eu tô me habituando Com a câmera aí, né, galera A hora que aprender bem Legal, tá aqui Pé que o parque tá limpo Tá achando que vai deixar De ser parque das moedas Isso aqui, ó Tem que achar o parque mesmo Vai ter jeito não Muito bem, galera Tô aí, ó Fazer um vídeo aqui Consegui chegar aqui no bosque Tava filmando Acabou a bateria Vou tentar fazer Uma caçadinha rápida aqui, tá Vamos lá Ligar aqui no detector Galera, eu tava caçando ali de novo Tive que trocar a bateria do detector Fiz um buraco ali Já disse que já achei ali um prego E aqui deu sinal de novo Sinal picado Provavelmente Ou tem dois aí Um inox Inox não Cobre Ou uma tampinha de garrafa Enferrujado Vamos ver Aqui, ó Por aqui Vamos ver o que que é É, mas o que que é Aqui, ó O que eu falei, ó Olha, mais uma tampinha É difícil Seguinte, galera Eu ia tentar fazer na íntegra Mas não sei se eu vou conseguir não Tá Não vou conseguir não Vamos pro próximo Ó, galera Deu mais um sinal aqui, ó Eu acho que é moeda, tá Eu vou mostrar pra vocês Vou fazer isso na íntegra Pra vocês verem, ó Aqui, ó Vamos ver É, moeda nada aí, ó Porcaria que é Uma tampinha Da Brahma Brahma Shopee Oferecimento Mas É, como é que é? Aqui, ó Estava grudado ali Mais uma tampinha também Oferecimento Detector Por isso não abandonado Eu ia falar o nome do meu outro canal Aqui já Quase escapou Não tem problema não, galera Já falei outra vez já Tá É o Mazelocuções Não tem problema não Olha, ó Aqui dá bastante tampinha Ó, pra cá dá bastante tampinha Porque o pessoal senta aqui Não perder dinheiro Senta pra beber Tá Vocês tem uma ideia aqui, ó Tem bastante cara bebendo ali Eu não vou mostrar eles, não Tá Mas aqui eles sentam pra beber Daí eles Jogam aqui, ó Aí, ó Valeu? Quer mais uma tampinha? É o seguinte Eu vou segurar um pouco Vou pausar Volto quando eu achar alguma coisa boa, tá Porque senão eu fico filmando só tampinha pra vocês Aí não vai ficar legal, beleza? Já volto Aí, galera Primeira moedinha de hoje no parque, ó Tá louco, hein Vamos pro próximo Galera Dá uma olhadinha aqui, ó Acabei de achar aqui, ó Dá uma olhada Ó, ó Faz dias que eu não acho uma dessa, hein Show de bola, galera Um real Tá aqui no bosque, ó Tem tudo isso aqui pra caçar ainda Tudo isso aí pra caçar ainda, tá Eu mal comecei aqui no bosque Vamos pro próximo Ó, galera Mais uma achadinha aqui, ó Aqui, ó Cinco centavos Tá bem, bem pretinha mesmo Vou deixar ela brilhando pra vocês verem Beleza? Vamos pro próximo Galera Mais uma achada aqui, ó Desses que eu gosto Aqui do parque Ó Vem se consegue ver, ó Olha lá Olha, ó Mais dez centavos, ó Esse que eu gosto de achar aqui no parque, ó Beleza? Vamos pro próximo Ó, galera Mais uma achada aqui Mais dez centavos pro gosto E o detector E o pinpointer tá pitando aqui perto ainda, hein Ó Ó O pinpointer já tá pitando aqui perto O mesmo final Que deu no detector Vamos ver Será que é? Acho que agora não é, não Ah, já achei aqui, ó Aí, ó Um pedaço de arame, ó Mas é ferroso Tá valendo Tá vendo? Vamos pro próximo, hein Ó, galera Depois de ter andado um monte, ó Saí de lá No meio do bosquezinho Cheguei aqui nesse gramado aqui, ó Tá aí, ó Mais dez centavinhos, ó Agora não vou parar, não Vamos continuar Vamos pro próximo Bom, galera É o seguinte Tô encerrando o vídeo por aqui Porque a bateria do detector Já tá indo pro vinagre já Não vai adiantar ficar caçando Ó, eu andei isso aí Que vocês tão vendo aí, ó Tá? Vim de lá pra cá Caçando ali do bosque pra cá Mas eu quero ir mais na entrada do bosque ali, ó Mas não vou entrar agora, não Porque tem gente sentada ali Não é legal, né? E ali perto dos outros Fica caçando Passando detector Mas eu quero pedir mais uma vez pra você Que se não é inscrito no canal Se inscreva Deixa o like E divulgue o canal Beleza? É isso aí, galera É... Eu quero só pedir pra vocês também Se vocês tão gostando aí Da... Da... A dublagem que eu tô fazendo no começo aí Coloca aí nos comentários Beleza, galera? Eu tô fazendo Tenho várias dublagens prontas já Uma pra cada vídeo É... Então quanto mais Estiver no comentário Mais legal Vou tentar deixar essas dublagens aí, tá? Então... Forte abraço pra vocês E fiquem com Deus Valeu Fui!